E aí, garotos e garotas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Então, manos, antes de começar esse vídeo, eu só queria pontuar uma coisa. Eu sei que muitos canais de comentário já fizeram vídeo falando sobre esse tópico bem antes de mim. E daí você pode vir com o argumento de que eu sou um canal de comentário genérico, que eu tenho que reciclar o assunto de outros canais e você tá totalmente certo, cara. Você tá com 100% da razão. Mas eu só queria falar aqui que eu não dormi essa noite, eu passei a noite jogando GTA, Então, eu tô cansado e eu preciso de algo pra gravar hoje. Então, essa foi a única ideia que passou pela minha cabeça. Eu digo, é isso ou outro vídeo reclamando sobre adolescentes. Então, é o que tem pra janta hoje. Mas então, brevemente apresentando o tópico do assunto do nosso vídeo de hoje. Hoje, eu tô aqui pra reagir a um vídeo de uma garota que fala que realmente se apaixonou pelo próprio pai e que ela tem sentimentos verdadeiros por ele. E eu sei que a esse ponto o meu canal já virou uma zona com esse tipo de coisa. Você tem garota que faz aquilo com cachorro, você tem garota que quer se casar com cachorro, você tem cara que faz aquilo com a mãe. Então, eu sei que meu canal virou uma zona, então eu acho que esse vídeo completa o pacote, tá ligado? Agora meu canal é oficialmente o esgoto da internet. Mas enfim, como eu ia falando dessa garota, ela fala que se apaixonou pelo próprio pai, que tem um amor verdadeiro com o próprio pai. E, bom, ela nos conta um pouco dessa história. Então, sem muito mais enrolação, vamos ver o que essa mina louca aí tem a nos dizer. Então, deixa rolar aí. Uma coisa que eu queria pontuar aqui é que essa garota é muito parecida com aquela mina que eu fiz um vídeo há um ano atrás sobre ela ter se apaixonado por um cachorro e tal. Eu, sinceramente, tenho uma teoria. Eu acho que essas pessoas não são humanas de fato. Elas são fabricadas artificialmente, tá ligado? Pra ser as mais estranhas possíveis. Eu não sei, talvez pra um plano iluminati futuramente. Eu não faço a mínima ideia, mas que a semelhança é incrível. Isso, de fato, não tem como negar. Pelo menos ela é honesta consigo mesma. Mas sabe, cara, eu odeio essa história de que, ai, eu me apaixonei por ele, é amor de verdade, ele sempre esteve ao meu lado. Tipo, primeiramente, primeiramente, a gente não devia nem estar discutindo isso porque é o seu próprio pai, mano. Você nunca, em hipótese alguma, deveria se apaixonar pelo seu próprio pai. Nem se ele ser o Brad Pitt. Mas, enfim, o que eu tô tentando dizer aqui é que eu acho muito estranho que todas essas garotas, elas usem a palavra amor pra descrever esse afeto que elas têm. Eu, sinceramente, não sei, mas eu acho que, ao decorrer dos anos, a palavra amor perdeu o significado. Eu acho que esse tipo de vídeo é a prova mais do que o suficiente. Tipo, isso não é amor. Nem aqui, nem na China. Provavelmente é uma história nojenta de incesto, mas quem sou eu pra julgar, né, cada louco com sua mania? Mas, eu sei que meu coração não liga. E, eu quero dizer, eu acho que eu sou louco. Eu realmente ligo. Mas, você sabe, não, 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 não. Uma coisa que eu posso elogiar nessa garota é que ela é bem honesta consigo mesma. Ela sabe que ela é completamente louca e que tá falando um monte de bosta. Então, parabéns pra ela. Normalmente, gente assim, não se toca do que fala, mas ela sabe que ela é uma total doida varrida. Vocês viram isso, galera? Ela é evoluída demais pra caras normais que, sei lá, batem uma pra milf ou esse tipo de coisa. Ela precisa do pai dela. E ela vem com essa historinha de amor de novo. Ai, como eu odeio. Tipo, eu entendo que tem aquele velho ditado de que amor não tem forma, amor não tem idade, amor... Esse tipo de coisa, mas, na real, é que eu acho isso a maior bullshit da face da terra, mano. Porque isso abre brecha pra pessoas assim falar todo tipo de merda e foda-se, tá ligado? Mas, enfim, é só o que eu acho. Talvez eu esteja sendo escroto aqui. Provavelmente eu esteja, mas eu não tô nem aí pra ser honesto. Imagina, mano, o quanto triste deve ser a vida dessa garota, tá ligado? Tipo, muita gente quer fazer logo os 18 pra poder, sei lá, sair por aí, fazer faculdade, estudar, ser independente. Mas não, ela quer fazer 18 única e exclusivamente pra poder viver a vida juntinho do pai dela e eles pararem de fingir que são pai e filha e todo esse tipo de coisa. Meu Deus, cara, como eu quero morrer. Tipo, eu até me impressiono, mano, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada da minha vida porque garotas de 18 anos querem casar com o próprio pai, querem fazer uma família com o próprio pai. Eu, com 18 anos, tô basicamente assistindo o show dos Looney Tunes. Mas, pelo menos, eu não tô apaixonado pelo meu pai ou minha mãe. Então, eu acho que já é uma vantagem. E, é claro que ela tem uma declaração de amor pro pai dela, então, pra essa última parte de vídeo, vamos ver qual é a declaração de amor que ela vai deixar embaixo do travesseiro dele. Então, deixa rolar aí. Our Life I love you, and I've always loved you. I know this is big news to you, but I want you to know that it's going to be okay. The tough times are over. I no longer have to play your daughter, we're finally free. The joke is done. Really. I'm so happy we can stop playing. I love you so much. Your darling Lily. Vamos relevar o fato de ela ter escrevido uma declaração pro pai dela e esse tipo de coisa. Mas, na minha opinião, essa foi uma declaração bem ruim, cara. Tipo, eu não sou um cara nada romântico. Eu não consigo ser romântico. Tá no meu sangue. Eu não consigo ser romântico. Mas, eu acho que se eu tentasse escrever uma declaração de amor pra alguém, eu fracassaria miseravelmente. Mas, seria bem melhor que isso, tá ligado? Enfim, mano. Enfim, esse é o fim do vídeo. E eu acho que a mensagem desse vídeo é bem clara, né? Existem pessoas muito loucas nesse mundo. Tipo, caraca, mano. Eu acho que, literalmente, os portões do inferno se abriram e deixaram sair esse tipo de gente. E, eu não sei se o que ela tem aí é uma condição mental. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, entendeu? Só tô aqui pra fazer umas piadas e tentar relevar essa situação porque é bem difícil engolir. Mas, enfim, mano. Mensagem do vídeo de hoje. Não seja um estranho. Não seja um estranho que faz vídeo na internet se declarando pro próprio pai. Ou falando que vai... Que quando fazer 18 vai viver uma vida com seu pai porque você sempre foi apaixonada por ele. Não seja esse tipo de pessoa, tá ligado? Você é estranho, mano. Não seja um esquisito. De qualquer forma, manos, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E antes de acabar isso aqui, eu só gostaria de falar algumas coisas. Eu acho que nesses meses que vão vir, algumas mudanças vão vir no canal. Talvez eu mostre meu rosto e tente fazer um conteúdo diferente. Eu não sei, mano. Pode ser, pode ser. Mas eu venho pensando em algumas coisas pra mim fazer. Então, assim que possível, eu vou pôr em prática, tá ligado? E é isso. Muito obrigado. Só queria dar esse aviso mesmo antes de acabar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha. Comenta aí o que você achou de toda essa situação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau, manos.